Fala aí, galera! Aqui quem fala vai te trazendo pra vocês mais um vídeo de Estelares. Pessoal, vamos continuar a nossa vida pacata. Ah, pera aí. Titanlandias. Eu tenho um forte, né? Por que eu tô fazendo esse negócio? Não é fazer esse negócio, não. Bom, vamos fazer alguma outra coisa aqui. Seguinte, pessoal. Então a gente vai continuar o nosso desenvolvimento enquanto a gente tem a proteção do Grande Império ali. Tamo de boa, né? Pesquisa de andamento sem cientista, engenharia. Farnershell. Bom, a gente vai ter que botar um engenheiro no... Ô, meu filho. Você tá querendo. Olha, mano, cara... Olha, pode ser uma boa, viu? Cinco empregos de analistas é bastante coisa. Aumenta, né, o valor de comércio e conforto. Eu vou pegar. Vou pegar esse negócio aqui. Vai empregar bastante gente e tal. Eu acho que é uma boa. Seguinte, a gente também tá precisando de um engenheiro novo. Tá todo mundo ocupado, né? Tá disponível aqui. Especialista em computação. Você tá muito velha. E tá na área errada. Bom, todo mundo tá na área errada. Bem-vinda! Você vai ser minha nova engenheira. Que, bom, faz sentido na computação ali. Ela tá empenhada em transformar todo mundo em robô. Acho que vai dar tudo certo, né? Bom, galera, esse planeta aqui não é tão pequeno. Ele só não tem áreas pra desenvolvimento. Então, conforme a gente for desenvolvendo essas outras áreas aqui, né? Então, acho que ele vai ficando cada vez mais interessante. Vamos construir. Faltam alguns minérios aí. Logo, logo a gente aumenta aí o número de residências. E ou... Deixa eu ver. Já tem defesas. Upscaling complete. Planeta de pesquisa, eu acho que eu não faria. Eu faria uma indústria civil. Indústria civil a gente tá precisando, né? Então, faz aí. Manda ver. Sem medo de ser feliz. Porque isso aqui tá meio... Catastrófico, né? Catastrófico é a palavra. É a palavra correta, rapaz. Ó, inclusive... Aqui tá começando a faltar emprego. Bom, não é que falta emprego, né? A gente pode upar esses negócios aqui todos. Cresce comércio interdimensional. Excelente. Sua economia... Relata que sua economia está bombando. Dentre os fatores que contribuíram pra isso, está nosso comércio através do portal. Assim como várias recentes, tá? Boa. Bomba aí, fi. Bomba pra caralho. E aí, algum bônus aí que eu posso upar? Sim, sim. Tem a construção. Gerenciamento de negócios. Vira... Fórum de sinergia. Ah, aquele que eu pesquisei, né? A manutenção, ele vai gastar o cristal energético, que não é bom. Vai aumentar três empregos de gerente. Valor de comércio, pesquisa de sociedade. Cara, pesquisa também é bem útil aqui, né? Minha capital. Tem bastante pesquisa. Olha. Faz aí os gerentes. Eu acho que não é uma ideia, não. Só que eu vou precisar... Pegar esses cristalzinhos aí em algum lugar. Fecharam fronteiras. O Anísio tinha mandado os caras faz um tempo aqui, né? Até esqueci que eles existiam. Oh, inibidores de MRQL. Boa. Você está fazendo... Várias linhas de defesa, na verdade. E eu deveria estar fazendo isso também. Principalmente aqui. Vamos lá fazer... Não, não precisa mais de fazer isso, né? Vamos por aqui. Aprimorar. Vamos lá fazer uma defesa. Porque ninguém merece aquele negócio ali. Ó, 34. Eu preciso chegar ali para a gente... É. Minha estação aqui é meio comercial, né? Fazer o quê? Vai ganhar um hub de comércio. Fazer o quê? Porque eu tenho que chegar ali e eu não quero fazer outra estação. Ó, mais uma relíquia aqui. Bom, galera. O que a gente pode fazer agora? Eu posso ir para a Harmonia. A Harmonia vai, ó. Consumo de comida de pop reduzido. E ele tem bônus defensivos, né? Para você desenvolver. É o que a gente meio que está fazendo, né? Comercializar, ficar na nossa. E ganhar economicamente esse jogo. Então, o tempo que leva para pop dos empregados serem embaixados é reduzido. A atração ética do Império aumenta. Esse aqui, uso de conforto do pop reduzindo 10%. Conforto tá ruim, viu? Ah, não. Conforto é aquele negócio lá que também usa isso aqui, né? Então, interessante. Velocidade de construção de estaleira aumentada. E ela é... Tá. É quando a gente está em guerra defensiva. Então, a gente atira mais rápido dentro do meu tentador e tal. Pode ser bem interessante. Descoberta. Velocidade de pesquisa, anomalia. Velocidade de inspeção não é útil. Produção de estação de pesquisa aumentada. Velocidade alternativa de pesquisa aumenta em 1. Esse é útil. Experiência do líder é útil. E pop que tem pesquisa tem manutenção reduzida. Também é útil. Quando terminar tudo, velocidade de pesquisa mais 10%. Também é útil. Como eu também estou rushando um pouco isso, eu vou na pesquisa. Porque eu estou investindo pesado aí na... Pesado, entre aspas. Estou investindo. Estou investindo na união, na unidade. E na pesquisa. Então, são os dois aí que eu... Eita, preola. Declaração de guerra. Operativa de não sei o que. Esses caras aqui declararam guerra no tribunal de sangue ali. Então, eles podem estar para se matar ali. E eles não tem muita tecnologia, né? Se for julgar pelas... Bom, eles fizeram aqui num ponto bem legal. Só que ele bloqueia tudo. Se ele conseguir segurar isso aqui, ele segura tudo ali embaixo. É. Boa sorte aí para vocês. A gente podia até aproveitar essa oportunidade para fazer um ataque ali, talvez, hein? Bloqueadores. Beleza. A gente pode liberar mais uns negócios. Deixa eu ver. Mega bairros comerciais. Emprego de analista. 10. Uau. Uau. Ó. Gênero sob medida. Pode modificar a genética da galera também. Pode ser interessante. 10. E capacidade de base estelar. Agência. Eu canso de China. Essa aqui é atração de imigração. E valor comercial. 5%. 5%. Olha, muita coisa interessante apareceu de uma vez só. Fazer uns mega bairros comerciais. Por que não? E aquilo ali está meio catastrófico. Ultron Prime. Eu sei que não é o point disso, mas... Como está faltando muito, a gente vai fazer esse negócio aí. Inclusive filiais. Tinha feito umas filiais aí. Abri uma. Que vamos fazer também de bem de comércio. Manda ver. Adaptação florestal. A interação continua entre nossos colonizadores e florestas perambulantes. E falou que as árvores possuem algum tipo de inteligência comunal rudimentar. Parece que eles se adaptaram à nossa presença. E agora estão saindo do nosso caminho para evitar danificar as propriedades dos nossos colonizadores. Olha, mesmo sem o uso do feremônimo de inseto. A moral dos colonos aumentou 20%. Olha que legal, cara. Foi de bola. Progênito. Ascendência estagnante. Observadores enigmáticos. Eles são xenófilos fanáticos. Comunicação. Saudações. Vocês certamente sabem que nós nos dedicamos ao estudo e à conservação de todas as formas de vida da galáxia. Estudamos sua espécie e determinamos que um capistão provavelmente não durará muito mais que alguns séculos. No máximo para garantir a continuação da espécie. Eles querem um pop humano que eu dê para eles. Um humano para eles não matarem todo mundo e virem buscar. Então, tá. Pega aí o humano. Vai, fica aí com... Preservando esses seres humanos aí nos seus zoológicos em particular. Bom, não tem nada para upar aqui. Bantura, inclusive, está perto disso aqui. Não é a menos. Precisa de 75 para o próximo nível. Vai demorar um pouco para a gente poder fazer, mas daqui a pouco. Piratas avistados. Com sua frota comercial vulnerável e desprotegível. O sistema Timus atraiu uma grande quantidade de criminosos. Timus. Aqui. Certo. 700 e poucos. Piratas. Vamos lá. Isso aqui não é o Caribe não, filho. Como é que está a minha transformação da população? Descalação completa. Espera aí. Descalação. Ó, já foi uns 15% ali, hein? Tá chegando. Estão quebrando ali. Olha aí. Arregaçaram minha coisa. O que aconteceu? Combate. A gente perdeu, mas não perdeu. Então, tá tudo certo. Ó, olha os raios-x aí no meio, hein? Olha que beleza. Raios-x aqui, ó. Nossa. Olha o cruzador lá no fundo. Que da hora. Manda a missa, filho. Olha o missa saindo. Regaça, filho. É um bom cruzador de missa. Fazendo aí seu bom trabalho. E mandando os raios-x na cabeça deles. Excelente. Falando nisso, eu falei que eu ia ver os cadernaves civis ali. E pergunto se eu vi alguma coisa. Vi pôr, nenhum. Tá, não, não. E não. Ninguém conseguiu, né? Eles fecharam a fronteira antes. Então, ok. Seguinte. Você que tá aqui, vai lá. Vamos, meu filho. O que é que você não pode ir? O que é que você não pode ir? Ó, consegue vir pra cá. Consegue vir. Por que que ele não pode vir, ô filho? Ah, tem aqui, ó. Uma estaçãozinha pirata. Ah, ela tá brigando com... Com o minerador, coitado. Pronto, estação pirata é atacada. Ainda ganhamos uns minérios. Bom evento, então. Né? E... Ainda dá pra dar uma pesquisada. Nos projetos. Então, ó. Muito bom. Ó, alguma fábrica aí terminou também. Muito bom também. Ah, estação... Isso aqui, ó. Construções. Ah, construções novas. Interessante, interessante. O que a gente pode fazer? Disruptor de campo. Ambição galáctica. O que é isso aqui? Naves hostis do sistema. Reduzir significativamente a eficácia dos seus escudos. Tá. Ah, tá. Manutenção reduz, né? Ambição galáctica. Tá, entendi. Reduz o escudo da galera. Chance de separação. Isso daqui é pra facilitar pra escapar. Bloqueador de comunicações. Deixa os caras mais lerdo, né? Mais difícil deles escaparem vivos. Campanha de comércio. O que é isso? Produz dois de valor comercial para cada hub comercial. Como ele tem um... Será que vale a pena? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Doze, seis, doze. Será que vale tudo isso? Parece ser meio... Meia boca. Sei lá. Silo de recurso, né? Mais dois mil ali e tal. Isso daqui é interessantinha. Fazendinha. Também parece muito fraco, cara. Ele produz três de comida. Ó, reduzir aqui a manutenção das naves atracadas. Refinaria de nébula. Requer que o sistema esteja dentro de uma nébula. Ah, tá. Geraria aí mais seis de coisa. Olha. São os bônus bem meia boca. Vou falar a verdade. Não me impressionaram. Então, fica aí de boa. E ó. Bases estelares e estaleiros. Você vai lá reparar. Ele ganha um nível pro baixo. E assim que a gente terminar também a mecanização das minhas pops, aí eu vou lá e saio colonizando todos esses negócios aí que nem um mastigador de bunda. Proposta do quê? Criação da cor de pesquisa. Ah, tamo aí. É nóis. Inclusive, convite pra federação. Amigável mais trinta. Inteligência e maquinária menos trinta. Bases cinquenta. Olha, eles podem ser possíveis. Eles estão inferiores. Provavelmente por causa da economia né. É, potência econômica é inferior. A força de frota é muito superior. Mas, mesmo assim, eles sentem inferiores porque nossa economia tá esnobalando aqui. Ninguém tá impedindo a gente de fazer as nossas coisas aqui. A gente tá fazendo as coisas aí, véi. Ó, aqui provavelmente dá pra fazer. Mais uma filial. Já tem. Onde que faltaria filiais? Tinha que ter uns modos de mapa de filial, de um monte de coisa. Justamente pra gente poder ver essas coisas. Fechar filial, por exemplo. Aqui lá a gente já viu que já tem. Ó, nos piratas ainda dá pra fazer algumas filiais que eu não tinha. Então, por que não? Abre aí. Gasta. Energia pra gastar mesmo. E fazer uns bens de comércio porque o negócio tá bruto ali. Então, cadê? Desenvolvimento. Manda ver. Tem mais uma aqui também que a gente pode fazer. Prefilial. E essa? Ainda não tem população, infelizmente. Não consegue pagar os acordos. É, nesse mês não. Mas nesse mês aqui dá. Seguinte. Pesquisa. Hiperestrada 3. Muito boa. Crédito energético mais 10. Reator de antimatéria. Complexo de pesquisa avançado. Isso aqui parece ser bom. Então, manda ver. Ó. Já estamos estabilizando novamente. Inclusive, liberou aqui uns negócios, hein? Boa. Boa, boa, boa. Então, o que a gente tem aqui lá? Vamos fazer, então, o da unidade. E você também. Vamos fazer... Eu podia fazer também desse aqui. Vou fazer um desse aqui. Só pra não ter que gastar meus minerais preciosos. Pra produzir esse bagulho aí. Interessante que lhe, né? Evoluiu bem na horinha ali que eu tá precisando. Ó, os troços analisados. Boa. Tailândia ali. Titanlândia. Ó, você pode fazer um deste. Você tem... Dois empregos a mais. O que não é muita coisa. Aliás, não é coisa nenhuma. Ah, fabricação, cara. Até dá, viu? Upscaling completo. Podia ser um lugar de fabricação. Apesar que tenha a vida titânica. Tá, esse aqui dá. Pesquisa de sociedade, que é justamente o que dá bônus aqui. Então, faz esse negócio. Mas assim, aqui eu tô bem... Na dúvida o que fazer. Acho que eu vou de... Fabricação, né? Um indústria civil. Manda ver. Ou trade. Vamos fazer trade? Trade é bom. Cadê? Trade, trade, trade. Zonas comerciais. Manda ver. E aí vai ter, né? Gerar... Primeiro que ele gera muito emprego, né? Acho que... Muita coisa. Ó, 36 ali também. A gente tá precisando chegar ali. Vou ter que fazer mais um hub comercial pra gente poder dar o alcance pra chegar lá. Então, hub. E... Bateria de disparo de mísseis. Manda ver. Construções. Tem duas liberadas. Mudação tripulação. Campanha de comércio. Tá. Já que tá gerando aí o valor comercial, então gera direito. Dá pra fazer dois? Construção já está na fila. Não. Então, pelo jeito... Não, não dá pra fazer dois. Eu posso fazer alguma coisa pra defesa. Ponto de vida do escudo. Reduzido. Esse aqui é pra... Cadê? Esse aqui... Tintan Curador. Quero enclave. Curador. Base 555. Hum, interessante. Computador link ativo. Câncer das armas da nave. Mais 50%. Pode ser útil no começo. Depois eu não sei se é tanto. Vamos tirar os escudos do cara. Não. Um negócio de defesa ali. Quanto que ele tá de força? 1.5K. Mais ou menos, né? Mais ou menos, né? É o que tem pra hoje. Não vou reclamar? Não vou. Não vou. Mas assim, basicamente tudo positivo, né? Isso aqui vai ficar quando a gente terminar. A economia tá ficando forte, né? Vai bem, digamos assim. Vai bem. Essa aqui, a gente vai... Total militar, né? Bateria de disparos. E bota duas ali. E bota... Redutor de escudos. Porque ali é um lugar treta. Tecnologia. Megabarros comerciais. Boa. Estado vivo. Ganho da influência em facção. Mais um. Local negro de espaço profundo. O que é isso aqui? Base sem. Tração ética do império. Mais 25. Estabilidade 5. Ah, de uma base estelar. Ah, tá. Pra gente deixar os caras mais eticamente alinhados com o nosso império. Olha, pode ser uma boa, viu? Isso aqui eu também vou precisar fazer. Se eu quiser continuar com o negócio da minhoca. Ah, essa tecnologia... Ah, o que ele faz? Teoria ômega. Perigoso fazer. Perigoso não, viu? É interessante até fazer. Mas vamos lá. Com esse de facção, esse negócio parece ser bom. 14 meses. Fazenda carne é fraca. E 24 meses. Quanto falta para a carne é fraca? Fecha aí, filho. Quase na metade, né? Uns 40%. Tá indo bem. Fazenda as Gaia. Como é que vocês estão? Bem? Seguinte. População. Ó, decisão. Coragem de crescimento. Coragem de crescimento. Mundo minerador. Ah, tá. Coragem de crescimento. Beleza? Fazenda a Gaia, então. Seguinte. 112. Tem população e... Bom, ok. Fazer mais alguns distritos. E, além disso... Já tá fazendo pop. Posso fazer esse aqui, hein? Valor comercial, pesquisa. É sempre bom, né? Fazer. Ó. Já conseguimos chegar ali, ó. Estamos buscando o valor comercial. Ó, 36. Então, tá sendo utilizado. E mandado lá pra baixo. Vamos ver se tá tudo certo. De Guran. Tá vindo. 68% da rota, né? Devido à pirataria. Longo dessa rota comercial. 31% é perdido antes de chegar ao destino. Isso aqui não é bom, cara. Isso aqui não é nada bom. Então, vamos fazer alguma coisa aqui. Temos que trabalhar com isso aí. Dividir a frota. Cadê? Não em dois, não, animal. Dois não é legal. Tem como transferir naves. Eu gostaria de pegar alguns gados. Corveta Stark. É tudo gado. 3, 4, 5. Deve ser o suficiente. Como é que você faz aí? Vamos ver. Atacar. Bombardeio. Postura da frota passiva. Aqui, ó. Comando seus naves para faturar esse seu local atual e o local alvo. Será que é assim que funciona? Ou será que é só ficar lá? Seguinte. A gente primeiro vai mandar. Vamos mandar para lá e vamos ver. Convente para não sei o que comercial. Boa. Quero mucho. Seguinte. Opa, não é você. O capital deles deve dar uma graninha aqui. Cadê? Aqui. Preparativo. Falta um pouquinho de grana. 275. É. Uns três meses ali a gente faz. Declaração de guerra. Humilhar. Guerra é feita para minar o regime inimigo. E a fé da população nas suas instituições. Será que você vai fazer uma guerra para humilhar? Voltar não. Toma banho. Fica me matando para humilhar o cara. Tá maluco. Bebeu. Fumou. Alienígena. Seguinte. Vamos ver. Decriar. Cadê? Reivindicações. Então, ó. Posso fazer uma clan aqui. Isso aqui seria interessante pegar, né? Já continua sendo, né? O ponto ali que fecha as duas áreas. Além daqui. Aqui, ó. 20 de minério. Nossa, muito bom, cara. Muito bom. Se eu pegar aqui, a gente fecha esses dois. Fecha ali em cima. Os planetas. Tem um planeta ali. Se a gente conseguisse pegar, seria interessante. Mas eu quero, né? Já. Clém aqui, clém aqui. Clém aqui. E aí... Bom, aquela lá é dos aliados, né? Então, talvez não. Tem mais uns minérios aqui e tal. Tá, vamos pegar aqui. Vamos pegar aqui. Inclusive, o que é isso aqui? Pureza absoluta. Ah! Planetinha ali dando sopa. É, temos esses pontos aí pra gastar mesmo. Então, reivindica um monte de coisa. Cemitério já upou aqui um pouco. Boa. Então, a gente vai começar a fazer fabricação... Cadê? Não. De pop. Montagem de pop. Para começar a produzir aí uma população cada vez maior e mais rápido. Muito bom. Virus Prime. Tá crescendo aí, fi? Cresce, mas tá pouco. Realmente, sim. Tá muito pouco. Tem que crescer muito mais. Ah, fazer... Talvez, indústria. Civil. Eu tenho que fazer, né? Não tem jeito. Tá faltando ali os... Os bens de comércio. O pessoal tá gastando muito. Opa, que beleza. Peraí, 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 peraí. Ele gasta manutenção. É, ele gasta sim, hein? Vou fazer um desses aqui por hora. E vamos com calma, porque ele vai precisar de bastante manutenção desse negócio aí. Inclusive, não é um planeta muito habitado. Deixa eu ver. Dá pra fazer isso, isso e isso. Pra liberar os slots. Infelizmente, gastei uma grana, mas tudo bem. Eventualmente, ia precisar fazer isso de qualquer forma. Ultan Prime não dá pra fazer. E não tem terra livre. Que... Olha, aqui até tem, viu? Pra liberar um distrito a mais. Também. Milão. É, são bem caros esses modificadores, hein? Hoje em dia. Antigamente, não era tão caro. Aliás, era meio que insignificante o custo deles. Mais uma tradição disponível. Vamos lá. Alternativa de pesquisa pra poder escolher um pouco melhor. Várias construções sendo feitas. Ó, galera. A gente tá quase lá, hein? Registro de situação. Já tá aí, uns 55%. Cientista de característica. Beleza. Até aí, ok. Se eu clicasse aqui, eu poderia declarar guerra? Ou eu tenho que esperar? Não, eu tenho que esperar, né? Não, eu preciso fechar filiais. Declarar guerra. É, tem isso aí. Filial em tudo quanto é canto, filho. Ali eu poderia. Ó, atacantes e tal. Conquista. Reivindicação. Temos duas reivindicações que estamos tentando conquistar. Humilhar. Não temos. Adjetivo da guerra descuíta. Interessante, interessante. Então eu teria que realmente fechar as minhas filiais, senão eu não posso meio que declarar nesses lugares. Explosição mais um. Local negro de Itá. Da base estelar. Muito bom. Liberar bloqueadores. Pode ajudar. Ative as esculturas daqui pra terra formar. Modificador. Tá, gene sob medida pra transformar a genética dos meus Pops. Bloqueei os modificadores. Logo, logo também tá terminando. Libera. Complexo de pesquisa avançado. Gasta mais daquele gazinho, cara. Gasoso é foda. Libera viagem por Burado de Binhão. Ó, esse daqui é muito interessante. Quando ele não destrói o mundo, é bem legal. Isso aí pode ser muito bom e é uma tecnologia rara. Eu acho que eu vou nela. Vamos lá. 38 meses, né? O que pode acontecer? Ah, guerra. Tá. Pureza. Contra a Capitula de Citizen Republic. Todo mundo tá atacando os caras. Vocês ainda estão em briga? Hostil, ainda estão em briga. Exaustão 53. O defensor não tá se exaustando tanto. Ele tá fraco, tá? Não, a força de frota ainda é superior a você. Equivalente. Tá, eu poderia tretar com esse cara, né? E deixar ali para a minha guarda. Em teoria até dá. Deixa eu ver uma coisa também. Eu mandei uns exércitos pular pra cima. E aí? 34 de valor. Localizado. Está chegando no destino. Libersol. Devido à pirataria. Longo da rota comercial. 31% é roubado. Essa rota comercial envia 74 através dos sistemas 10. Uma frota em patrulha ao longo dessa rota com valor de pressão de pirataria pelo menos 53 é necessário. Você tem quanto? Repressão de pirataria. Poder militar. 50. Tá, a gente precisaria de um pouco mais. Verenciamento de frota. Não tem. Engraçado eu não ter. Tá. Criar um novo. Base estelar. Vai ser... Estação... Curan. E vai ter... 3, 4, 5, 6, 7. Certo? Limite ali. Aí eu posso reforçar. A capacidade com 24 naves. Tá. Isso aqui seria para tudo, né? Não é para um ou outro. Entende. Forçar apenas a frota. 644. Dá. Até dá. Aí ele vai lá e ele vai criar. Interessante. E como é que eu faria para transformar isso aqui em uma frota? Não sei se tem como não. Bom, o que acontece? Galera... Bom, poderia fazer uma, né? Tanto faz. Vou mandar ele de volta. Poderia fazer uma nave. Aí depois eu colocava mais, sei lá, 5 ali no objetivo. Lá eu estou no mesmo lugar. E aí... Tipo, 5 sem reforçar e daí eu mandava essa frota aqui entrar. Mas tudo bem. A gente fica com um naves a mais. Descoberta precursora. Devemos investigar a arqueologia em Líbica, não sei o quê. Onde é que fica a Líbica? Não tem, não? Deixa eu ver. Científica. Inclusive, tem uns negócios aí que a gente podia explorar. Deixa eu ver se já está forte o suficiente para pesquisar os sistemas. Ou vai dar merda? Deixa eu ver. Habilidade 1. Esse aqui é 4. Esse aqui eu acho que tem potencial para ir lá. Então, pesquisa anomalia no sistema. Certo? E tem um ali. Pesquisa ali também. E aí depois... Depois não, né? A gente já pode pegar aqui. E vai ajudando. Pesquisar. Nós precisamos de uma nave... Não precisamos de uma nave, tá? Vem, meu filho. Ajuda na pesquisa. Édito venceu. Hum... Apesar que eu estou gastando bastante aí para fazer claims, então eu não sei se eu quero gastar agora. Fica 6 de recurso crítica. Fica 6 de recurso crítica. Fica 6 de recurso crítica. Os gasosos, né? Certo. Vou comprar um pouco disso. E eu preciso de uma produção melhor, cara. Não tem muito jeito aí de esquivar nesse negócio para sempre, não. Recurso raro. Caverna. Extração de partículas. Recurso, Caverna. O Impare de Iber venceu. Ok. Minera espiral, mineração, tá? Seguinte. Flores migratórias doces. Felicidade mais 20. Vencerá, tá? Seguinte, seguinte, seguinte. Aqui, ó. Extração. Armadilha de extração de partículas. Isso aqui é da hora. Ah, fazenda. Instalação. Tá, esse aqui mesmo. A gente tem que usar mais esses recursos naturais dos planetas, cara. Porque não tem muito, né, como pegar. Posso transformar minerais neles, mas aí é foda. Tá, mais um negócio para tirar bloqueadores. Essa alegria química aqui está querendo entrar com tudo, né? Toda hora está aparecendo. Só que eu não sei se eu preciso. Ué, pega aí. É tipo uma política, né? De algumas espécies. Você pega uma espécie, sei lá, que está criando muito caso. Aí você bota esse negócio aí e eles ficam felizinhos. Ah, sim. Vamos estender o acordo. Inclusive, vamos ampliar o acordo. Porque eu estou precisando de bastante. Deixa eu ver. Buscando seus conhecimentos. Nada por enquanto, adeus. Estou precisando de bastante cristalzinho aí do que vocês estão oferecendo. Inclusive, com esses gases a mais que a gente pegou, acho que eu posso dar um up no bagulho aqui. No bagulho X. Manda aí. Não vou fazer dois, porque vai ficar muito caro na manutenção. Já está gastando. Então, né? Não vamos abusar. Como é que está ali no cemitério? Seis pops. Os robôs aí sendo feitos. Ainda nenhum, né? Nasceu de verdade. Mas assim, eu acho que só vai ter esses carinhas aqui. E eles são o quê? Igualitário, Materialista e Xenófilo. Então, eles estão seguindo a Ética do Império, o que é bom. Não estão azucrinando muito. Deixa eu ver quanto que eu estou tomando de penalidade. 33% na pesquisa. Adoção e tradução, 56%. Aí é foda. Custo de campanha, mais 112%. É. São os custos aí. De ter um Império um pouco maior. E, mais uma vez, Carnê é Fraca terminando. Galera, próximo episódio, então. A gente conclui aí a Carnê é Fraca. E, de preferência, ainda tenta manter aí a paz. Pra expandir aí, melhorar a nossa economia, né? De uma forma descomunal. Pra ganhar vantagem sobre os demais. É uma de registração de partículas. Aqui também dá pra fazer mais uma. Só vai. Se você gostou desse vídeo e gostaria de ajudar o crescimento do canal, compartilhe com seus amigos. Links na descrição. E, por enquanto, é só. Valeu e falou.